Nosso objetivo é subir para a 1. Na verdade, é a continuação de um trabalho que eu comecei lá atrás, que eu pego lá na A3, subo para a 2, por muito pouco no subir para a 1, quase bati duas divisões seguidas, e depois o cansaço me venceu. A diretoria também estava muito cansada e a gente esperava que isso continuasse. A gente está retornando muitos membros daquela diretoria, a vontade é a mesma. E o nosso objetivo é levar a portuguesa para a 1, que é o lugar de onde ela nunca deveria ter saído.